Você viajou, agora é pergunta polêmica, hein? Quando você viajou, eu estava lá com a tigresa. Em algum momento, ela tentou te levar para fazer alguma coisa do conteúdo dela, ao invés do teu, ou ela te respeitou? Fala para a gente. Em nenhum momento ela me fez... Propôs. Não, e ela super, super me respeitou lá. Tipo assim, eu fiquei impressionada. Tanto ela, como o esposo dela, eles agiram de uma forma assim. Inclusive, eles não gravaram nenhum conteúdo adulto enquanto eu estava lá. Que massa. Ela falou que, por respeito a mim... Desde dois, né? Sim. E em nenhum momento ela me propôs nenhuma proposta do tipo. Mas eu perco... No caso ia ser o Trisal? Não. Se tivesse topado, no caso ia ser o Trisal. Não sei. Ia ser alguma loucura, né? É, vai saber. Ele te respeitou, foi tudo tranquilo, tudo de boa. Me ajudou bastante também. Mas o que você achou realmente do que todo mundo fala, que vocês se parecem? Parece mesmo, de perto ou não? Eu sou mais alta e mais magra. Mais magra. Sim, o rosto parece um pouco. Chamou de baixinha e gorda. Não! Não! Tigreza, uma hora dessa, tu vai me pagar! Não, gente, tu vai. Tô zoando, tô zoando, tigreza, tô zoando. Só brincadeira, porque o Marrakech é isso. Sim, aí continuando, gente. Olha só. A gente deve dar com um negócio aqui. O Chico aqui. E aí, gente. Obrigado.